No vídeo de hoje, eu vou fazer uma competição com a Papelha no Roblox valendo 1 milhão de Robux. Vai funcionar assim, nós vamos em vários jogos do Roblox e quem conseguir mais pontos no total vai ganhar esse prêmio. Tá preparada, Ju? Eu tô, eu quero muito ganhar 1 milhão de Robux, gente. A Natasha é cheia dos Robux e ela vai dar todos eles pra mim. Só que se eu perder, eu vou ter que gastar todo o dinheiro que eu tenho pra dar Robux pra essa menina. Mas vamos nessa. Bora lá então, que eu não quero ter que dar meus Robux, quer dizer... É, eu não quero ter que dar meus Robux pra Papelha. Bora lá então pra partida que vai ser 3x de 1x1 aqui no Murder. É isso. Bora lá, gente, o que você é, Ju? Eu sou xerife. Ah, então você é Murder, né? Eu vou ter que correr atrás dela, gente. Opa, já tô vendo a Ju aqui, gente. Eu esqueci que tinha que pegar a folga da mãe. Eu achei que ela já ficava. Que ódio. Não, mas tem mais duas ainda aqui de Murder. Quem sabe numa dessas eu me mato. Bora lá, gente, pra próxima. Vamos lá. Agora eu sou xerife de novo. Ah, agora eu posso pegar a folga na mão. Ai, meu Deus, tô com medo da Ju, gente. Vai que ela... Do nada que aparece na minha frente me mata. Não é... Não, onde é que eu vou aparecer, né? Ai, meu Deus, que medo. Essa mulher, gente. Cadê essa garota? Eu não sei onde é que eu tô. Ai, ai, eu ia dilatar. Oi, meu Deus, socorro. Ah, a Ana sabe atirar, a Ana sabe atirar. Acredita! Já era, Ju, um ponto. Ela já ganhou, né? Gente, bora lá pra mais uma aqui, só pra descontrair, né? Só pra aquecer pros próximos jogos e tudo mais. Tô fazendo as contas aqui de quanto que é um milhão de Robux em reais. Eita, agora ela tá no modo diferente. O que é isso? Ó, eu sou congelador. Se eu te congelar, você perdeu. Basicamente. Mas, na verdade, só tem como eu ganhar. Então, só se você ficar fugindo. Oi. Você ganhou mesmo, né? Oi. Ju Papil. É, Ju Papil. Que engraçado. Agora ela vai falar de até aqui. Já era, gente. Congeladores vencem. O Roblox não gosta, né? Se não é graça. O Roblox é hoje que a Papil vai gastar dinheiro com o Robux. Mas ainda temos mais jogos, gente. Então, bora lá pro próximo jogo. Bora lá. Gente, agora estamos aqui no Broke Heaven pra fazer o próximo desafio, né, Ju? É, agora a gente vai ter que adotar uma criança. Só que é um desafio assim. Isso aí. Quem adotar uma criança primeiro ganha. É, ganha o ponto. Só que tem que ser criancinha mesmo, não pode ser adulto. E se a gente mandar a solicitação pra carregar e ela aceitar, já tá valendo como adotado, né, Ju? Sim, só tem um problema, né? Vocês estão vendo criança nesse mapa? Ixi, tá complicado. A gente vai ter que achar. Eu tinha visto uma por aí. Eu também tinha. Tá, então, vamos contar que tá valendo já? Vamos contar que tá valendo. Mas qual que é o primeiro lugar que eu procuraria uma criança na creche? Nossa, eu vou chegar primeiro. Eu vou chegar primeiro. Sai daqui. Já tô aqui também. Cheguei. Passei. Não tem criança. Não tem. No parquinho, no parquinho, no parquinho. Ah, as crianças estão muito crescidas ainda, de overboard aí. Pois é, né? Essas crianças estão muito adultas. Pode dar uma chitada aqui? Pode perguntar no chat? Quem quer ser adotado precisa ser criança? Pode, pode. Vale tudo, então? Vale tudo, vale tudo. Eu vou ver nas casas. Ser adotado. Vem, nem uma casa com criança. Ai, não. Eu vou voltar pro início. Ai, meu Deus. Agora lá no meio da Ju deve estar cheia de criança. Tenho certeza. Ai, deixa eu adotar, deixa eu adotar. Eu adoto. Ai, meu Deus. Vem, 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 gente. Vem. Ai, meu Deus. Tô mandando solicitação, meninque. Ah, ganhei, 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 ganhei. A Ju pegou primeiro. Ela colocou até roupa de bebê. Ju, a gente tem duas crianças agora. Meu Deus do céu. Estamos empatadas, né? Se eu ganhei o Murder, tu ganha do Broke Heaven. Eita, Ju, agora lascou, hein? Vamos ver qual que é o próximo jogo, gente? Comenta aqui embaixo quem vocês acham que vai ganhar essa batalha até o final. Isso aí. Eu, Nath? Comentem em que time vocês estão. Então, bora lá pro próximo jogo. Gente, agora nós vamos aqui no Dress to Impress, que é aquele novo Fashion Famous do Roblox, né, Ju? Sim, é a primeira vez jogando, mas eu amo Fashion Famous. É, então bora lá que o tema é item favorito, é isso mesmo? Então a gente pode se vestir da maneira que a gente achar melhor. Ai, meu Deus. Item favorito. Tô pensando o que vai ser meu item favorito aqui já. Ai, gente, que nervoso. Tô nervosa. Vai que a Ju ganha de mim. Vou colocar a mesma cor do meu cabelinho na vida real. Ó, gente, eu já tô até sentindo a skin da Ju. Eu acho que a Ju não vai jogar a primeira vez aqui e vai ganhar ainda. Tá, eu já tô colocando a maquiagem. Meu Deus, colocaram a maquiagem da Melanie aqui. Inclusive, eu tenho um tênis desse na vida real. Sério? Eu nem vi qual é, mas já quero ver. Ai, gente, eu vou botar esse casaco aqui. É, onde tem maquiagem? É aqui, ó, nessa salinha do lado de onde coloca o cabelo. Achei, achei, achei. Gente, a Ju toda neon, já peguei spoiler ali. É, ela me viu. Ai, eu tô gostando da minha skin. Ai, eu tô achando muito bem. Eu também tô gostando da minha. Ai, eu tô pronta, eu acho. Calma, eu acho que eu vou botar um cinto. Bom, o meu acessório que eu escolhi que é o meu item favorito é uma câmera. E o teu? Eu acabei de escolher uma coisa bem vintage assim. Viu? Gente, tô ansiosa pra ver como é que vai ficar da Ju e pra saber quem vai ganhar, né? Ai, meu Deus. Tô nervosa. Ai, eu tô apoiando a minha skin, tô me sentindo muito bonita. Gente, eu já tô pronta. A Ju tá terminando de se arrumar e vamos ver quem vai ganhar. Então bora lá. E os vencedores são, ai meu Deus. Ah, eu tava sem ficar em primeiro. Mentira que eu fiquei em primeiro. Gente, Ju, isso é muito raro. Deixa eu ver aqui. Nossa, a Ju ficou em oito. Tá, minha primeira vez jogou. Ah, é, pela primeira vez. É, pela primeira vez tá bom. Ó, gente, mais um ponto pra mim. Mas a gente ainda tem mais um jogo pra ver se vai empatar ou se eu vou ganhar mesmo, né? É isso. Então, bora lá pro próximo jogo, que é o nosso último jogo dessa competição. Então, bora lá, né, Ju? Bora lá. Estamos agora no último jogo, né, Ju? Ah, que coisa. É só o jogo que ela tá achando melhor do mundo. Vai que você passa. Vai que dá hoje, baixa a Ju Papille. Versão pro, Dr. Fale. Ah, tô gastando o Robux aqui pra dar um pouco do que eu nem assisti. Eita, que é isso? Que é isso? Gente... Ah, não tem regras. Eu tô pegando aqui, ó, invisibilidade e tudo. Meu Deus, você vai tentar me atrapalhar mesmo? Meu Deus. Tá, como a gente vai fazer uma competição, vamos fazer a partir de 5,50? Aham, mas eu não vejo você também. Não. Ah, tá valendo, tá valendo. Pode começar a subir. Ai, meu Deus. Não, mas é pior, então, ser invisível. Como é que eu tiro isso? Ah, quer que eu do skip? Aham. Ah, Ju Papille desistindo do desafio que ela colocou. Não, não sabia. Acho que era só eu. Tá, então eu vou fazer valendo a partir de 7,40. Pode ser? Sim. Ai, vai, vai. Ai, meu Deus. Pô, já tô indo na frente. Não quero nem saber. Gente, a Elisa parada lá embaixo. Ai, gente, a primeira fase sempre dá, né? Ah, não sei não. Tô vendo essas escadas aqui. Nem vou falar que dá. Eu vou ficar olhando. Ah! Não, eu pensava olhar que eu perdi. Só um pouquinho de pressão, assim. Ela torce no meu mal. Imagina, imagina. Eu só não quero que esse jogo empate, porque eu não quero dar um milhão de robux pra você, não. A minha conta vai ficar negativa no banco, porque a culpa não é na fecha, gente. Gente, vocês fariam esse desafio com seus amigos? Comentem aí. Eu já tô vendo a Ju pedindo dinheiro na rua, pedindo pizza, pra comprar um milho. Pra comprar um milho na praia. Olha, eu vou fazer um empréstimo no banco. Aí a Natasha fica com os meus e-books dela. Isso, eu acho que deu ruim já. Ih, já era. Eu nem vou tentar mais, vai ficar aqui embaixo. Eu vou até ativar o tempo, gente, pra confirmar que eu ganhei aqui, pra não ficar meio vago. Parabéns, gente. Ela merece, ó. Porque isso aqui é muito difícil. Não, mas você ganhou uma do Brookhaven, né? Ah, pelo menos no jogo que eu mais gravo. É, mas, gente, a Ju vai ter que me dar o Sobooks, né, Ju? É, depois ela conta aqui pra vocês se ela ganhou ou não. Porque talvez eu bloqueie ela aqui do WhatsApp e aí... Que isso? Assumida, gente, não estranho não, tá? E se ela parar de me seguir no Instagram, gente, vocês já sabem. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Põe o meu StarCode quando for comprar robôs ou prêmio. Passem lá no canal da Papily. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.